Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Anderson e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês um sistema de placa solar. Bom, mas aqui é um sistema de placa solar para poço, mas eu já vou mostrar a vocês aqui, explicar um pouquinho sobre como montar um provedor em um local que não tem como levar eletricidade, mas tem como colocar a placa solar, entendeu? Então, se vocês interessaram por esse tipo de conteúdo, eu peço que você assista esse vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Galera, muito obrigado a vocês aí que se inscreve no meu canal, que vem deixando o like aí, a galera também aí que dá aquela fortalecida quando compartilha os conteúdos dos meus grupos aí, e eu tenho um grupo no WhatsApp, se quiser entrar o link está aqui na descrição, tá certo? Bom, então para você que não sabe ainda aí, a gente trabalha com montagem de redes aí, servidores também, também, né? Fazemos configurações remota para você, o provedor, qualquer configuração, microtique. E caso você tenha interesse e queira aprender a fazer configurações microtique, o link do meu curso está na descrição do vídeo aí, ó, onde eu ensino passo a passo do zero, mesmo você sendo um total iniciante, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer serviço, só me chamar no WhatsApp, que está na descrição do vídeo aqui, ó. Valeu, e agora vamos aí para o conteúdo. Bom, galera, existem locais aí onde não é possível levar eletricidade, entendeu? Então, o que é que alguns provedores fazem? Alguns provedores optam por utilizar energia de placa solar, entendeu? A energia é gerada aqui, né, pelas placas solares. Espera aí que eu vou trocar aqui a câmera. Alguns provedores aí utilizam o sistema de placa solar. Bom, esse sistema aqui, na verdade, é um poço, entendeu? É um poço. Aqui, ó, como vocês estão vendo. Só que, vamos supor, aqui não tem nenhuma energia vindo para cá, entendeu? Então, o que acontece? Tem uns postos passando ali, mas só que não pega energia para cá, entendeu? Porque o poço é de placa solar. Então, a energia é gerada pela placa solar. Aí vem para ali, ó, tem um sistema ali. E dali vem para a bomba que está aqui. Então, como é que a gente pode estar utilizando esse sistema aqui para o provedor? Bom, a placa solar vai captar energia, vai para um banco de baterias. E onde estão conectados os equipamentos, entendeu? Que você vai ligar aí. Pode ligar rádios aí, no caso antenas, RB, switch, como é que se diz. E qualquer outro tipo de equipamento, uma régua, POE, entendeu? E aí, você pode botar em cima de uma serra, entendeu? Alta, que nem lá embaixo mesmo. Tem muita serra lá, ó. Tem muita serra aí. Então, o cara coloca uma torre em cima de uma serra daquela dali. Pega um ângulo bom, entendeu? Pega aí uma visada boa. Porque, no caso, não vai depender de energia, entendeu? Para ir postes. Mas a energia solar é uma boa opção, entendeu? Então, se você tem um provedor via fibra e está vendo esse vídeo aqui. Tem provedores aí, galera, que trabalham muito com fibra e via rádio e UTP também, entendeu? Mas, visando migrar para a fibra, né? Que a fibra ótica é uma tecnologia mais atual que os provedores utilizam aí. A galera vem para cá. Ah, se tu só fala de provedor via rádio? Não. A gente fala de fibra também. Mas, eu vejo que o interesse da galera é mais para a zona rural. Quando não tem acessibilidade, entendeu? A internet, a galera coloca mais provedor via rádio, entendeu? Tem zona rural que tem fibra. Muitos locais aí, entendeu? Então, basicamente isso que eu expliquei para vocês aqui, ó. As placas solares, o cabo de energia, né? Vocês devem saber mais ou menos aí como é que funciona o sistema de placa solar. Então, a galera fica aí se perguntando também. Como é que a gente começa um provedor? Onde é que a gente vai comprar um link? Bom, galera, o link para vocês comprarem. Vocês têm que ir em uma empresa que trabalha com a internet, entendeu? Não adianta você querer começar um provedor sem ter o link, entendeu? Primeiro tem que ter o link. Tendo o link, pronto. As fotos se abram para você começar a trabalhar aí. Fazer seu projeto e sua rede, tá certo? Então, eu expliquei para vocês aqui, ó. Uma ideia para vocês aí que querem montar uma rede, né? E não sabem ainda um local bom. Porque, às vezes, o local que você está não é o local ideal para você botar seu pop, entendeu? Às vezes, a gente quer botar dentro da nossa casa. Então, em algum lugar bom aí que a gente acha bom, né? Mas, naquele local não pode. Mas, não pode não. Não é possível, às vezes, né? Na maioria dos casos. Ou na minoria, né? Quer dizer, acontece aí com as pessoas. Então, o que é que você faz? Você pode estar optando por isso aqui, ó. Sistema de placas solares. Eu não entendo muito de placas solares, não. Por isso que eu não estou falando muito delas. Eu só estou falando que é possível você pegar a energia delas e ligar os equipamentos, entendeu? Que eu já vi fazendo isso. Tá vendo? Se você utiliza um provedor aí com plaga solar, deixa nos comentários aqui abaixo. Que aí eu vou responder vocês lá, tá certo? Bom, então, é possível também colocar até um provedor no local que não tem energia, entendeu? Mas, assim, você tem que ter uma fonte, né? Que nem essa aqui que eu falei. Bom, tem gente que comenta aqui no vídeo, né? Comenta aí agradecendo por ter tirado dúvidas. E tem gente que já acha que sabe mais do que os outros. Aí comenta aqui. Ah, não sei se você só fala os mesmos assuntos, não sei o que. Diz que eu estava pegando o vídeo dos outros, copiando. Os vídeos que eu faço aqui é tudo original meu, entendeu? Então, esse tipo de pessoas eu nem quero aqui no meu canal, entendeu? Que acham que sabem mais do que todo mundo. Então, eu não quero aqui no meu canal. Não é falando mal de ninguém, não, entendeu? Porque, tipo assim, galera, a gente está aqui para aprender. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. E a gente está só buscando conhecimento, entendeu? Então, a gente tem que se ajudar. Porque se a gente não se ajudar, fica difícil, entendeu? Então, eu vou deixar esse vídeo encerrar por aqui. Porque eu vou gravar outro vídeo por ali daqui a pouco. Então, eu agradeço vocês que se inscreveram no canal. Ativaram o sino, entendeu? E que aprenderam com a gente. Valeu, fui!